Tira a cadeira e abra a rota, menina, é hora de quebrar Tira a cadeira e abra a rota, menina, é hora de quebrar Vai descendo, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai, se rebolando, vai, essa menina não é capaz de botar o pião pra roda, oh mamãe Essa menina não é capaz de botar o pião pra roda, oh mamãe E vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai, se requebrando, vai, e vai subindo, vai, bem gostosinho, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai, e rebolando, vai, entrou Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Fala aí! Desce mais, desce mais um pouquinho Quem lembra? Desce mais, desce devagarinho Agora eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Vá, vá, vá Ó meu Deus É só você e eu É só você e eu É o novo sonho de Salvador 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 Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que fechar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que fechar-me pra dançar bonito Quem vem de fora, vem xé, canta agora Mexa a barriguinha, sem vergonha entre Balance o corpo meu bem, não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Tem que fechar-me pra dançar Chegando agora, mexa a barriguinha Mexa essa barriguinha, mais saradinha pra mim Não demora, que chegou a hora da dançar do ventre Todo mundo juntinho aqui, vai, vai, vai Alibaba Que sabe, canta Alibaba O califão tá de olho no decote dela Está de olho no biquinho do pedinho dela Está de olho na maquinha da calcinha dela Está de olho no balanço das cadeiras Ale, Maria Coisa gostosa Alibaba Quem sabe, canta Alibaba O califão tá de olho no decote dela Está de olho no biquinho do pedinho dela Está de olho na maquinha da calcinha dela Está de olho no balanço das cadeiras dela Vamos ralar esse tchan aqui com a gente, vai Rala, rala do tchan, aê Rala, rala do tchan Jogê! Rala, rala do tchan, aê Rala, rala do tchan Olha o clipe Rala, rala do tchan, aê Rala, rala do tchan Saí, tchan Rala, rala do tchan, aê Rala, rala do tchan, aê É, meu irmão Rala, rala do tchan